Agora falando de basquetebol, domingo tem Sesi Franca Basquetebol contra o Bauru Basquete, um super clássico paulista, super clássico nacional, dois grandes campeões, o Sesi, atual campeão do NBB e vice-campeão paulista, buscando mais uma vitória para se classificar aí de uma melhor posição na tabela para a próxima fase do Paulistão 2022. E é claro, você vai acompanhar tudo ao vivo a partir das 5h30 da tarde, com transmissão de Max Sogério, também o técnico Carlão, Lauro Gabriel do Couto, aqui na Tela da TV, que mostra você.